Estou sentindo solta pelo ar Uma energia que quer me dominar É uma coisa boa que vem na minha direção Que me contagia e até dispara o coração Eu acho que já sei de onde vem Essa força que me deixa assim Está bem em frente a mim É uma vibração, é tanta emoção Que todo quer se agitar Prepare-se, você fará uma viagem incrível Quando eu terminar de contar Atenção para a passagem regressiva Cinco, quatro, três, dois, um Vamos pular Oh, quem consegue sentir essa magia Transforma qualquer lugar Transforma qualquer lugar em alegria E quando você pula, pula até soar E não se canse por adrenalina no ar Vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular Vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular